Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, qual é a melhor ação para investir nos Estados Unidos? Eu não vou enrolar, menino de ouro, já vou falar logo aqui. Para mim é o Facebook, eu vou falar o porquê nesse vídeo, vou falar também no final quantas ações eu comprei do Facebook e a posição aí também na minha carteira. Mas antes de eu começar, sem preguiça, sem inventar moda, você já sabe a importância de investir no exterior, já falei aqui várias vezes. E eu quero saber o seguinte, você aí, meu amor, investe em ações do Facebook? Coloca aqui embaixo no vídeo se você... Hashtag eu invisto, hashtag eu quero investir. Quem não quer ser sócio do Facebook, Catoge? O próprio dono, porque ele já é dono. Só ele. Só ele. É só ele. Coloca a foto, Catoge, do dono aí do Facebook. Seu Zucco em pé. Facebook, maior rede social online do mundo. Tem, só para você saber, 2,5 bilhões de usuários com assinatura mensal. Você tem noção do que é isso, Catoge? É gente demais. O Facebook está sempre inovando, está sempre trazendo novidade. O Facebook é uma empresa forte, com resultados fortes. No Facebook você compartilha notícias, você compartilha fotos, os usuários estão sempre se relacionando. Isso, Catoge, nunca vai sair de moda. Não vai. Sempre tem um amigo compartilhando uma mensagem, compartilhando um vídeo. Meme. Meme. Né, Catoge? Não vai sair de moda. A empresa está em processo de construção de uma biblioteca de conteúdo premium e monetizando-a por meio de anúncios ou receita de assinaturas. O Facebook se refere a isso como o Facebook Watch. O ecossistema da empresa consiste principalmente no aplicativo do Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e muitos recursos relacionados a esses produtos. Uma coisa importante é receita. E não é isso que deixa o Facebook de fora, porque o Facebook é dono de um monte de coisa. Tem um monte de receita, é dono de milhares de coisas, incluindo Instagram, Messenger. E detalhe, faz novas aquisições toda hora. Olha o que o Facebook tem, Catoge, presta atenção. Produtos na plataforma de rede social, Messenger, Instagram, todo mundo usa, WhatsApp. Você usa muito o WhatsApp, Catoge? Zap, zap. Você usa muito? Mas toda vez que eu te vejo, você está offline. Por quê, menino de ouro? O que você fez para eu não te ver online? Aí, é dedo. Também adquiriu, olha só, óculos VR, mepillary, gypsy e tem 9,9% de palestras. Participação na Jill Platforms. Eu acho que assim, o Zuckerberg pode parar, pode parar, coloca a gente. Aliás, se um dia ele ver esse vídeo, if you watch my video, a gente põe as cadeiras aqui, café, chá, o que mais para ele? Wi-Fi. Wi-Fi. Fica à vontade, a casa é sua, nós estamos aqui para te receber. E agora, lá vem ela, lá vem ela, notícia na tela, por favor. Facebook fica mais perto de 3 bilhões de usuários ativos e receita cresce em 2020. Os investidores do Facebook, eu, por exemplo, você aí, espero que sim também, e o Catochinho, o Catochinho, você é sócio do Facebook também, não é? Sou. Tem um detalhe aqui, a receita das redes sociais cresceu no final, logicamente, muita gente ficou em casa, cresceu muito, olha só, eu anotei aqui, a rede social teve uma receita de 28 bilhões, é 28 bilhões de dólares no último trimestre de 2020. Detalhe, teve crescimento de 23,8% em relação a 2019. Receita total para o ano de 2020, 86 bilhões de dólares, valor de 21,8%, maior do que o mesmo período do ano anterior. A pandemia afetou as empresas em 2020, isso é fato, infelizmente afetou. Agora, será que a pandemia afetou negativamente o Facebook? E aí, eles criaram o Facebook Shops, que nada mais é do que você ou qualquer pessoa poder criar vitrines na rede social. ou seja, Catoch, você vai lá, passa ali, você tem uma vitrine, não chama atenção, Catochinho? Chama. Você olha lá, as roupas de uma vitrine, o que é que o Facebook criou? E o que o tio Zuck, tio Zuck, coloca na tela, eu queria, esse menino, praticamente um gênio, esse menino homem futuro, é um gênio da lâmpada. Olha o que ele fala aí nessa notícia para os investidores. Veja bem, tivemos um trimestre forte porque ajudamos as pessoas a se manterem conectadas e os negócios a crescer, disse o Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook. Continuaremos a investir agressivamente para entregar experiências novas e significativas nos próximos anos, incluindo áreas mais novas como realidade aumentada e virtual, comércio e economia do criador. E agora vamos falar o que? Os indicadores fundamentalistas, que é importante estudar. Da empresa, coloca na tela, por favor, menino de ouro. PL da empresa em 31,85, ROE está em 25,49%, ROIC de 28,24% e a margem líquida de 35,74%. E como se não bastasse, o Tio Mark só teve, porque o que a gente olha numa empresa? O Tio Mark, crescimento de receita, um lucro constante, isso é muito importante, uma dívida equilibrada. Coloca aí esse print na tela. O que a gente vê? A evolução da receita da empresa, gente, saiu de uma receita de 55,84 bilhões em 2018 para 85,97 bilhões em 2020. Ou seja, crescimento de receita, crescimento do lucro, crescimento da empresa, muito bacana para mim a melhor ação hoje para investir nos Estados Unidos. Mas não é recomendação de compra, certo? Agora, Carol, você comprou? Você não comprou? Todo mundo pergunta e eu vou falar para vocês, sim, comprei ações do Facebook, que inclusive, gente, não é impossível investir no exterior. Vamos falar aqui, Catochinho. Ai, Carol, mas eu não invisto, não quero, não sei como é que faz, você vai aprender agora, tá, gente? Você vai aqui no vídeo, no link, tem a descrição aqui do vídeo, no link, primeiro link, clica e abre a sua conta onde? Eu invisto pela Avenue, tá, gente? Taxa zero, plataforma é toda em português, não é desculpa, mas com 10 dólares você pode ser sócio e sócia de gigantescas empresas e tem que investir no exterior, tem que dolarizar a carteira. Dólar é a moeda mais forte do mundo, né, Catochinho? Eu quero. Não tenho o que falar, então, sim, desculpa, sem preguiça, já vai lá e clica no link. Tá aí, tá na tela, tá no YouTube, certo? Certo. E agora sim, quanto que eu comprei? Põe aí na tela. Por favor, meu menino de ouro, tíquera EFB, eu comprei 10 ações do Facebook, preço da ação, 372,46 cents, cerca de R$1.931,00, total investido R$19.316,89. E aí, coloca também a posição atual aí da minha carteira, tá aí, é a segunda maior posição no exterior que eu tenho, representa 13% da carteira de ações no exterior. Olha só, tá aí o meu preço médio e olha o lucro que eu tire, 63,32%. Então, é isso, eu quero saber você, você já investe no Facebook, te interessou, gostou do que você viu aqui? Comenta aqui embaixo, esse canal é pra você, meu amor. A gente traz aqui informações pra você começar a investir. Não é impossível, a gente quer tornar possível pra vocês. Lembrando, a gente também colocou aqui, Catochinho, vamos colocar um card aqui? Como ganhar dividendos, vocês adoram essa palavra, em dólares, todo mês aí, investindo no exterior. Então, tá aqui. Gente, por favor, eu vou ter que dar uma puxada de orelha, tá na hora de investir no exterior. Certo? E não é impossível. Abra tua conta gratuitamente na Avenue. Eu não vou mais falar, porque eu sei que você vai fazer isso e é já. Por hoje é só, menino de ouro? Por hoje é só. Quer mandar um recado pra alguém? O que você quer falar pra ele? Tio Zuki, ouve o menino de ouro, ouve o Catochinho. Vou ao Brasil, fiquem com Deus. Eu sempre falo, investe que o seu futuro agradece. Um beijo de luz e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.